Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, caros concidadãos nas galerias, o país que nós precisamos é o país da ecologia e da liberdade, e da liberdade e da ecologia. É um país que aposta na transição ecológica e que o faz com todas e com todos. É um país que aposta naqueles que o fazem e que não tem medo de ser ambicioso, muito mais ambicioso do que aquilo que hoje nos é proposto neste plano de governo que aqui estamos a discutir. Porque este é e tem mesmo de ser o tempo da ambição, o tempo da coragem, o tempo da decisão e o tempo da ação. O passado mês de março foi o mês de março mais quente a nível global desde que há registros. E isto acontece pela décima vez consecutiva, numa sucessão de recordes que não podemos normalizar nem que podemos desculpar. Por isso, se nós queremos realmente agir, temos de ir mais longe e temos de perceber quando falamos das crises ecológicas, não falamos sequer apenas do aumento da temperatura global ou da crise climática. Por norma, até são aquelas que têm mais atenção. Falamos de coisas muito mais complexas, como uma drástica perda de biodiversidade, com as suas consequências irreversíveis e que terão um impacto tremendo no nosso país que não sabemos sequer ainda quantificar ou imaginar. Mas apesar do diagnóstico, este é o tempo em que temos de ousar o otimismo e que temos de ousar ser otimistas. Porque no livre nós sabemos como e porque é que o devemos fazer. Sabemos que a agricultura sustentável tem de andar de mãos dadas com a preservação dos ecossistemas e que podemos e devemos valorizar a agricultura familiar. Porque sabemos que as nossas florestas, contrariamente àquilo que foi dito por um agora deputado do Partido Social Democrata, não são nem nunca serão apenas economia. São sim uma das nossas principais ferramentas para combater as alterações climáticas. Porque sabemos que a transição energética se faz com e para os cidadãos e neles centrada. Porque sabemos também que o grande valor do nosso mar não está na sua sub-exploração, mas está sim na sua preservação e no alargar das áreas marinhas protegidas. E somos otimistas também, caras deputadas e caros deputados, porque sabemos que a ecologia não é punitiva, mas é sim libertadora. Porque sabemos que falar de ecologia, falar de ecologia política, é falar de mais justiça social, é falar de casas mais confortáveis para viver, é falar de mais tempo disponível para todos e é falar de todas aquelas coisas como mobilidade sustentável e a preços justos. Diz-se, caras deputadas e caros deputados, que em Constantinopla, quando esta estava prestes a cair e quando o mundo, tal como os sábios da cidade, então o conheciam, estes se entretinham a discutir o sexo dos anjos. E é tristemente irónico que fiquem assim recordados aqueles que, perante o desabar do seu mundo, preferiam discutir e perder o seu tempo a discutir o acessório e não aquilo que é essencial. E é esse o desafio para nós hoje. É como é que nós queremos passar para a história. Como os deputados que se entretêm a discutir o acessório, a discutir o que é ou não é arrogância, o que é ou não é os humores de um ou dois deputados e os estados de espírito, ou se queremos ficar conhecidos como os deputados que tiveram a coragem de tomar medidas concretas e firmes, que garantam um futuro onde todos cabem e um futuro dentro dos limites planetários. E se queremos isto, não bastam palavras ambíguas, não bastam declarações de intenção, não basta, de modo algum, aquilo que está no programa do Governo. Precisamos de muito mais. Precisamos dessa virtude republicana, e aqui na Casa da República é bom relembrá-lo, que é a coragem. Precisamos de ser corajosos, de ser ambiciosos, de ser otimistas. Mas isso é um desafio que temos de estar unidos e que temos de ter a coragem de o afrontar. porque, contrariamente àquilo que achámos e contrariamente àquilo que nos queremos convencer, o futuro já começou. Muito obrigado. 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 Obrigado.